Olá, meus queridos aqui do canal, sejam todos bem-vindos, tudo bem com vocês, gente? Vamos falar de golpe. Cuidado pra não cair em golpe, tá bom? Então, eu tenho a maior, mais que obrigação, né, de estar aqui te alertando sobre o golpe da UniTV. Como assim, Ed? Golpe da UniTV. É isso aí, golpe da UniTV. Vou falar pra você detalhado sobre isso aqui agora. Mas antes, eu te peço que você inscreva-se no canal, ativa o seu sino aí de notificações aqui abaixo, deixa aí o seu joinha, o seu gostei, compartilha esse vídeo com mais pessoas para que possa chegar até mais ouvidos, mais olhos, né? E também, e também, se você for comprar um aparelho de televisão, compra onde o Ed? Entrabaque garante. Eu garanto, se ele não entregar o seu produto, eu devolvo o seu dinheiro. Então, compra com o nosso amigo João Reis dos Decos. A parceria já é antiga, certo? É uma parceria antiga. E esse aí eu garanto sem medo, tá bom? Pode ficar tranquilo. Vamos falar da UniTV. Às vezes, você está procurando algo pra vender, algo pra tentar aí, né, passar, dar a volta por cima, exemplo. Algo mais barato, se é que você me entende. Você pega com uma pessoa e essa pessoa te passa um valor de 12 reais. Só que você quer comprar esse mesmo produto por 8 reais. Gente, fique ciente de uma coisa. Produtos de qualidade, tipo UniTV, Blade, entre outros produtos, eles têm um preço padronizado. São padrão. E se você for comprar um produto que for fora do padrão, você tem que desconfiar. Você é mais menino pra que você possa fazer, comprar um produto fora do padrão. Eu vou falar aqui do golpe que um amigo nosso tomou. Não vou citar o nome dele, mas um amigo nosso tomou. Quem está no grupo do WhatsApp sabe de quem eu estou falando. Amigo nosso tomou esse golpe e perdeu, mas perdeu fez. 160 reais. Mas não foi só ele, não. Foi só ele, não. Um rapaz denominado como Clayton, certo? Não vou citar o número no telefone dele porque ele entra em contato com você pelo WhatsApp e assim por diante. Porém, gente, entenda uma coisa. Clayton é só o primeiro nome dele, né? Como existe vários por aí. Não vou citar tudo porque eu não corro o risco de tomar processo, né? Então, essa pessoa está entrando em contato com você vendendo crédito, Unitev, 20 crédito por 160 reais. Poxa, abre os seus olhos. Pra que você possa comprar crédito a 8 reais da Unitev, você tem que investir uma grande quantidade de dinheiro. Eu sei disso porque eu já conversei diretamente com o suporte dele sobre isso aí. Entendeu? Já conversei com o suporte. Então, nós temos contato diretamente com o suporte. Com o dono, dificilmente você vai saber. Mas com o suporte, nós temos lá de dentro, o suporte lá de dentro. Né? E ele me informou os valores. Exemplo, 10 mil reais por X. Tantos mil reais por X. Então, você, você, se você for fazer um investimento maior, você vai conseguir um preço melhor. Principalmente no Unitev, no Blade, em todos os aparelhos, os serviços. Porém, no Unitev, pra você comprar crédito, pra você ter painel, pra você possa revender. Ter painel, você tem que procurar pessoas de confiança. Ah, mas eu vou pagar 12 reais. Paga 12 reais, mas seja de confiança. Paga 10 reais, mas seja de confiança. Paga, não importa. Paga o valor que tem que ser pago, mas seja de confiança. Por quê? Você vai acabar quebrando a cara, você vai acabar tomando golpe. Está acontecendo golpe adoidado nas redes sociais, no Facebook. Entra no Facebook, no grupo. Eu vou citar pra você aqui um grupo de Facebook. Entra lá. Niel OTT Unitev. Tem um ban do Duna TV, né? Duna TV é um aplicativo, como você sabe. Tem um ban do Unitev. No nome do grupo, Niel OTT Unitev. Entra lá. O link, a postagem está fixada. Aonde que está lá, falando a respeito desse golpe, né? Dessa pessoa que está dando pernada nos outros. Então, entra lá, você vai ver que é certo em quem é. Ele denomina como Clayton. Ele passa até o pix dele, tudo certinho. Não vou falar do número do telefone, né? Porque vai mudar várias vezes. Com certeza, um golpista, um ladrão, né? Que está aí nas redes sociais, ele muda o telefone várias vezes. Mas pra que possa te alertar, fique ciente você que vende. Para com isso de querer lucrar R$2 a mais, R$3 a mais. Nem que você pegue de R$15, mas você pegue de uma pessoa de confiança. Não cai na bobeira de ficar pegando crédito, nem servidor privado, dessas pessoas do Facebook, não. Dessas pessoas da internet, não. Primeiramente, aonde você pegar, procura saber quem é a pessoa. Vai atrás de informação, pode até pegar. Mas vai atrás de informação, veja quem é a pessoa, se ela é honesta ou não é honesta. Você vai saber e você vai ter certeza se você for buscar informações dela. Porque a primeira coisa que enche a mente, os olhos de uma pessoa, é quando ela vê uma pessoa vendendo um produto que custa R$10 por R$7, ela cresce os olhos. Fala assim, oba, é esse que eu vou pegar. E acaba tomando golpe. Então cuidado. Unitv, fica ciente disso aí. Unitv, entra lá nesse Facebook, nesse grupo. Você tem alguém da Unitv, com certeza vai ter alguém me vendo, que o título já está expristo aí. Então entra lá no seu Facebook, pega essa pessoa e bane essa pessoa. Ah, mas ele não vende Unitv, ele nem painel tem. Aí já não é problema da Unitv. Aí é problema de polícia. Ah, mas como que você vai na polícia se é um produto pirata? Aí, meu amigo, você tem que ter consciência e saber se você vai cair ou não. Fica aqui um grande alerta. Cuidado. Abre seus olhos. Vigia. Porque cair, qualquer um de nós podemos cair. Qualquer um de nós. Mas cuidado com promoções mirabolantes, com coisas que vão encher seus olhos, sua boca. Cuidado. Cuidado. Eu conheço pessoas que trabalham com... Eu revendo servidor privado. Quem quer revender de confiança e qualidade, só me procurar. Eu revendo. Essas mesmas pessoas que estão comigo, trabalhando comigo e revendendo, tanto Unitv, tanto é servidor privado ou qualquer outro serviço. Blade e assim por diante. Essas mesmas pessoas entrou em contato comigo. Essas mesmas pessoas estão que estão comigo falando que tomou vários golpes no Facebook. Entrava em contato com o rapaz. Na hora que ele estava lá com seus 50 clientes, o rapaz sumia do servidor privado. Aí ele ficava sem condições de renovar os seus clientes. Isso aí é um golpe também, porque você vai ficar sem seus clientes. Você vai ter que ir na casa de cada um, configurar cada aparelho dele. Se a casa dele não souber configurar. Então você vai acabar perdendo os seus clientes. Certo? Você vai acabar perdendo os seus clientes. Então, gente, vigia com quem você pega. Tem que te dar segurança. Tem que te passar segurança. Tá bom? Então tá aí. Eu estou à sua disposição. De confiança. Eu te garanto. Porque até hoje... Eu não preciso nem te falar. Entra no meu Facebook. Entra no meu WhatsApp. Entra lá no grupo do WhatsApp. Grupo do Telegram. Aqui embaixo nos comentários. Pra ver se eu depernar ali alguém. Nunca e jamais. Tem um rapaz aí que eu estou querendo devolver os 100 reais dele tem tempo. Entendeu? Toda vez que eu lembro dele, tem no Pix. Antes tem no Pix. Depois do que eu lembro de mandar pra ele, acabou no Pix. Mas eu vou conseguir lembrar dele. E lembrar também que tem dinheiro no Pix. Bom, gente. Muito obrigado. Vamos ficando por aqui. Porque jamais, jamais. Meu pai, principalmente, me ensinou a ser honesto e ser sincero com as pessoas. E por isso que eu odeio. Eu repugno. Rapaz, eu fico revoltado com situações dessas aqui. O cara vive dando pernada no outro de 160 reais e assim por diante. Pô, em pleno final de semana, em pleno domingo, 160 conto. Pô, é demais, né? É pra capar. Ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Muito obrigado e show.